e para fazer o nosso bolo eu já começo com três ovos e uma latinha de milho escorrido tá gente sem a água escorre a água e bota só o milho e a mesma medida da lata de açúcar você vai usar a lata para fazer todas as medidas tá a mesma medida da lata de leite meia lata de óleo o óleo é só meio tá meia latinha do óleo e você vai bater tudo no liquidificador bate por uns dois minutinhos e aí coloca o líquido que você bateu você coloca numa travessa para gente continuar a fazer o bolo tá agora eu coloquei uma lata de fubá a mesma medida da lata de fubá misturar e vamos misturar bem misturadinho mistura bem misturadinho para não ficar nenhuma bolotinha depois você vai colocar uma medida da tampa de fermento para bolo aí você vai dar só uma mexida mais de leve tá gente não é para bater não mais de leve essa mexida depois que tiver tudo misturadinho você pega uma forma unta com margarina e farinha de trigo pode untar com fubá também tá e você vai jogar essa sua massa ela fica meio molinha assim mesmo tá gente fica bem molinha essa massa e você vai botar no forno o meu ficou 40 minutos mas você vigia aí o seu gente já já a gente segue com a receita mas agora gente se inscreva no meu canal tem uma letrinha vermelhinha aí dizendo inscrever-se então você se inscreve no canal o canal vai crescer cada vez eu vou trazer mais receita para você gente e não custa nada né gente olha como ficou meu ficou 40 minutos mesmo ficou assim moreninho olha que lindeza esse bolo de milho gente muito fácil de fazer você faz ele rapidinho e vai fazer o maior sucesso aí na sua casa na festa junina olha que beleza de bolo fácil rápido se você tá começando agora na cozinha se preocupa não você vai conseguir fazer o que ele é bem simples olha que delícia de bolo você gostou dessa receita se você gostou deixa seu like compartilha aí bastante com seus amigos que é para o nosso canal crescer e aí e aí Obrigado.